A CIDADE NO BRASIL Mariana é uma mulher casada e está se tornando sua amante, objeto do seu prazer. A Mariana jamais poderá ser como uma amante. Nosso amor é tão grande, tão grande quanto o castigo de vivermos separados. Você entende? Não tem razão para falar assim. Mesmo estando casado, sabe muito bem que nosso casamento é falso. O que é que você quer dizer com isso? Que pode ser infiel esperando que eu não te diga nada? Eu não sou infiel. Nos casamos porque você insistiu e não nos divorciamos porque você se nega. Mas eu não sou sua mulher. Além do mais, eu não te amo. O único homem que eu amo é o Inácio. O amo e o amarei pelo resto da minha vida. Tem que esquecer dele. Não. Não vou fazer o que você quer. Olha, eu já sofri bastante ao seu lado quando pensava que fosse meu pai e tudo você proibia. Mas esses tempos passaram. Nem você é meu pai e nem eu sou a mesma Mariana. Sou outra. Agora sou uma mulher forte que decide por si mesma e você não tem nenhum direito de me dizer o que eu tenho que fazer. Ficou bem claro? Mariana, não fale assim. Eu preciso de você e de você ao meu lado. Eu estou ao seu lado, mas só estou por gratidão. Só estou por isso. Não se confunda e nem queira me confundir. Você me prometeu que se me casasse com você seria para me apoiar e para me proteger. Por acaso já mudou de intenção? Não. Minha intenção continua sendo a mesma. Por isso eu te peço que se afaste do Inácio. Ele só te faz sofrer. A ausência dele me faz sofrer mais. Eu amo o Inácio. O amo acima de todas as coisas. Mariana, Você não pode me abandonar agora que eu preciso tanto. Não estou te abandonando. Eu somente estou deixando as coisas claras. Por isso não se esqueça de que vamos nos divorciar. E que eu amo o Inácio. Nunca se esqueça de mim. Minha! Eu pedi para você vir porque eu quero esclarecer muitas coisas com você. O ódio que tem por Atílio. O rancor que sinto pelo Atílio está justificado. Ele assassinou meu irmão e muita gente. Destruiu muitas vidas por se deixar levar pelo ciúme e pela raiva. Pois olha, infelizmente tudo que está me dizendo eu já sei. Mas aonde você quer chegar? Mariana é a filha do meu irmão José Inácio. É minha sobrinha. E eu quero defendê-la. Nunca antes se preocupou com Mariana. Por que se preocupa agora? Porque estou sabendo que ela se casou com o Atílio. O sangue dos Lugo Navarro não pode se misturar com o dos Montenegro. Eu digo isso para evitar novas tragédias, Isabel. Eu peço para nos unirmos. Você é a única que pode me ajudar. A única em quem eu posso confiar. Eu disse claramente que não te queria perto do meu marido. Inácio e eu continuamos nos amando. Isso não é verdade. O problema é que você o procura e o assedia. E não nos deixa ser felizes. Eu vim para te pedir pela última vez. Afaste-se de nossas vidas. Afaste-se para sempre, Mariana. E se eu não me afastar, vai fazer o que comigo? Não me irrite. Não me irrite. Porque nunca vai poder comigo. Sou superior a você. Superior em maldade. Tenho a alma cheia de inveja e de rancor. Por isso jamais conseguiu ser feliz. Tenho feito qualquer coisa. Até a mais baixa. Sem se importar em prejudicar os outros. Apenas para conseguir o que deseja. Agarrou o Inácio porque se fez passar por mim. Porque ficou grávida. Só assim conseguiu ter o Inácio. Cala a boca, estúpida. Eu já disse para não voltar a encostar em mim. Não encosta em mim. Você é muito carinha. Isso. Para, para. Para, para. Para, para. Vai pagar muito caro por isso, Mariana. Para. Muito caro. Não me assusto com as suas ameaças. E agora sai daqui. Sai da minha casa. Sua casa. Você deve estar louca. Esta é a fazenda dos Montenegro. Sendo a esposa de Atilio, eu sou a dona e senhora desta casa. Por isso sai daqui e não volte a aparecer porque eu mando te expulsar. Escuta aqui. Você não pode me expulsar. Ah, prefere que eu peça ao Atilio? Muito bem. Vou chamá-lo para que você se convença. Não precisa se incomodar. Chega, Marcia. Mas isto não vai ficar assim. Eu garanto que não vai ficar assim. Mariana tem que pagar pela humilhação que acabei de passar. Ela tem que pagar. Pagar? Como? Com a morte. Mariana tem que morrer. E você, cupincha, é que vai matá-la. O que aconteceu? E agora, o que vocês querem? Vim avisar que a partir deste momento não é mais o dono do olho d'água que está em suas terras. O que você está dizendo? Que a justiça foi a meu favor. E a partir de agora o olho d'água me pertence. Para que mandou me chamar? Você fez o que eu ordenei? Claro. Acabando de subir a escada, do lado esquerdo, afrouxei o corrimão para que a dona Mariana sofra um acidente. Inácio não consegue esquecer a Mariana. Eu preciso que desapareça de nossas vidas. Só assim vou conseguir ser feliz com ele. Não se preocupe. Tudo em breve vai mudar. Eu preciso que cumpra o que eu te pedi. Essa cachorra tem que morrer. Ela tem que morrer, cupincha. Não se preocupe. Está tudo calculado. Lucrécia, eu tenho uma coisa importante para te dizer. Bem importante. É a Marcia e o cão fiel do homem mau. Vamos matar alguém. Eu não sei quem. Não sei quem, mas... Garanto, garanto que disseram que... Alguém tem que morrer. Alguém vai morrer. Meu Deus. Quem a Marcia vai querer eliminar agora? Quem? Para que você veio? Para me chantagear porque me viu beijando o novo engenheiro? Não. Eu não tenho provas contra você. Eu vim aqui falar do dinheiro do resgate. Pois é. Estou com esse dinheiro e não penso em devolver um só tostão. Eu vou ficar com esse dinheiro como indenização. Por sua culpa, a mina Montenegro se inundou. E tivemos perdas importantes. Por isso, o justo é que pague todos os estragos que provocou. Quando o Atilho souber que você ficou com esse dinheiro... Vai botar você no seu lugar. O mesmo vai acontecer... Quando eu disser que você traiu o Atilho de novo. Não sei do que está falando. Achou que ninguém saberia que o hotel do Atilho... Vai ser leiloado. E seu cassino, não? O que acha que a Atilho vai fazer quando eu souber disto? O que acha que o Atilho vai fazer quando eu souber disto?